e vamos dar início a nossa entrevista com o comandante da dois meia dois Cia, capitão Sérgio Castro, capitão Castro, bom dia. Bom dia, né? Bom dia a todos os ouvintes, mais uma vez, é uma satisfação, realmente nós podemos estar presentes aqui na rádio, a gente tem esse espaço pra gente conversar um pouco com a população de Itajubá, né? O nosso munícipe itajubense, poder assim tirar alguma dúvida, né? Que por aventura venha através dos telefones ou do WhatsApp, qualquer mensagem e também informar de uma ocorrência ou outra aqui, destaque pra que as pessoas do nosso município estejam cientes de como está funcionando a segurança pública no nosso município. Pois é, capitão, nós tivemos aí uma um relatório do 56º, aliás, da 17ª região ao qual pertence o 56º Batalhão de Polícia Militar. Perfeito. E os números de apreensão de drogas é alto. É interessante, né? É bom destacar, realmente, né? Eu fiz questão de mandar esse relatório pra todas as pessoas com quem eu tenho contato, né? Através do WhatsApp, inclusive, né? E principalmente, também, a imprensa pra que realmente a imprensa possa divulgar as notícias ao cidadão, porque muitas das vezes, né, a gente, a PM, assim, ela é multifacetada, né? Ela atua em diversas áreas dentro do policiamento ostensivo, e principalmente trânsito, né? Quando o PM faz multas de trânsito aí, e a gente ouve comentários, né, indecorosos, comentários infelizes, né? De pessoas miúpes e pessoas leigas no assunto, de que a PM, né, em vez de fazer, ficar fazendo multa, devia prender vagabundo, né? É o comentário que o cidadão faz, né? Ele não usa nenhum comentário técnico, né, pra dizer cidadão infrator, mas ele chama de vagabundo. Então, é interessante mostrar essa apreensão de drogas, eu queria saber, esse cidadão que fala dessa forma, o que que pra ele é vagabundo? Porque nós estamos, nós prendemos o ano passado, dentro aí dos 15 municípios, né, sob a tutela do 56º Batalhão, né? O Batalhão Itajubá, que ele é responsável por 15 municípios, então, Piranguinho, Delfim Moreira, Venceslau Braz, Paraisópolis, São José do Alegre, é a nossa área de atuação. É claro que a maior cidade, os problemas maiores estão em Itajubá, Itajubá tem 96 mil habitantes, são 68 bairros, praticamente, né? Se contando a zona rural também, dá uns 80 bairros a cidade. E o fluxo de pessoas é muito maior aqui, a segunda maior cidade do Batalhão é Praisópolis, que tem 20 mil habitantes. Então, nesse relatório que foi realizado aqui pela sessão de planejamento e operações da nossa unidade, nós temos aqui 462 pessoas maiores e menores de idade que foram presos e apreendidos o ano passado, né? O preso é o maior de idade, é o adulto. E a designação para menor que comete ato infracional é o apreendido, o menor de idade, ele é apreendido. Foram 304 adultos presos e 158 menores de idade apreendidos por uso e travo de drogas na nossa área do Batalhão. E com certeza esse número aqui reflete mais em Itajubá mesmo, como eu falei, em questão da maior população. Então, isso aqui é uma amostra, isso aqui é uma contraprova, é uma prestação de contas a esse cidadão leigo e milpe que fala que a PM não prende cidadão infrator. Está aqui a prova, eu posso provar. Quem tiver dúvida, quem questionar o trabalho da presença militar, eu tenho como provar o que esse policiamento militar está fazendo. Então, aqui está a resposta. E aí a gente tem os dados aqui da cocaína, por exemplo. Foram mais de 1.200 papelotes de cocaína apreendidos. Crack, foram mais de 3.100 pés de crack. Maconha, foram mais de 2.148 buchas de maconha aqui em toda a área do batalhão. Inclusive, ontem, também no bairro de Santa Helena, o menor foi apreendido. Isso, é interessante destacar, realmente, aqui. O Edson está me passando, que nós recebemos ligação aqui na rádio do bairro de Santa Helena. A resposta, nós continuaremos a prevenção criminal no bairro de Santa Helena, bem como em todos os bairros da cidade. Lá foi apreendido, não só me engano, que foi quinta-feira, quinta-feira, acho que foi dia 5, não é? Só me engano aqui. Quinta-feira... Dia 5. Foi a apreensão aí de trafo de drogas no bairro de Santa Helena. Foi um menor de idade apreendido. Foram 16 pinos de cocaína, 23 pedras de craque e mais 13 buchas de maconha nessa ocorrência. Agora, capitão, esse menor, ele foi apreendido, ele continua apreendido ou ele... Não, já está na rua. Está na rua. Pois é, infelizmente, vai continuar. Então, ele pergunta, nós recebemos aqui queixas dos moradores recentes lá do Santa Helena. Pode ser que esse menor já tenha voltado para... No mesmo dia, né? É aquela situação, meus amigos. Eu, assim, enquanto o sistema não funcionar como um todo, não vai dar certo. Eu imagino até que a tendência da ação criminosa é aumentar. E não por incompetência dos órgãos, não. Assim, eu prendo o cidadão infrator na rua que comete crime. Só que ele não fica preso. Isso é a legislação. É a questão do menor de idade, por exemplo. Não existe vaga para menores. Não existe vaga nem local para apreender menor de idade. Não existe. Em Minas Gerais, existem mil vagas para menores e infratores da lei. Mil vagas para um estado que tem 856 municípios, uma população gigantesca, esse estado é muito grande. E essas vagas estão todas completas. É óbvio. Então não existe vaga. O menor de idade não vai ficar apreendido mesmo. Ele só fica apreendido num caso em que o menor estaria oferecendo mais um grave risco à vida de outrem. O menor que está traficando, está vendendo droga, em princípio, naquele momento, não está colocando a vida em risco de ninguém. Não está armado, atirando, matando ninguém. Então ele não fica apreendido. Então, meus amigos, eu sinto muito, mas a verdade é essa. A PM, a gente prende. Só que não vai ficar apreendido. Ele vai voltar para a rua no mesmo dia, na mesma hora. Ele é liberado para o pai e para a mãe. É por isso que eu brigo muito e eu falo muito aqui em questão de pai e mãe. Porque eu tenho certeza que se o pai e a mãe for lá na boca de fumo, fizer um escândalo lá, pegar o seu filho pela orelha e levar ele para casa, vai começar a dar problema no tráfico. Só que o pai e a mãe não faz isso. O menor de idade está lá na esquina vendendo droga, a gente apreende. Eu mostrei aqui, são 158 menores apreendidos só no ano passado e não está resolvendo. Então, eu preciso que o pai e a mãe assumam realmente o seu filho. Se o seu filho é menor de idade, pai e mãe, você manda nesse menino seu. Se você não consegue mandar, eu não sei quem vai mandar mais porque eu não vou assumir o seu filho. Eu falei, a PM não estraga ninguém. Alguém estragou esse menino aí, alguém deixou ele vender droga lá na rua. Então, alguém tem que dominar esse menino aí. Ele tem até 17 de idade, é menor de idade. Então, você, pai e mãe, você é responsável desse menino. Quando tiver 18 anos de idade, já é adulto, beleza. A gente prende, talvez possa ficar preso. Agora, o menor de idade envolvido com o crime, se o pai e a mãe não assumir mesmo, não vai dar certo. E daí, aquela questão, o pessoal comenta, né? A viatura vem, faz geral, dá abordagem, aí some todo mundo. A viatura sai e volta todo mundo. E vai ser sempre assim, vai ser sempre assim, infelizmente, porque eu não consigo, nós temos aí, 60, estou lá, 68 bairros, 96 mil habitânios. Nós estamos fazendo uma média, o ano passado foram mais de 400 ocorrências mês. 400 ocorrências mês. Então, não dá para deixar policiamento militar 24 horas no mesmo local. Não vai ter. Tá certo? Então, eu preciso que o sistema funcione. Quando eu prender o infrator, eu encaminho a polícia civil. A polícia civil vai lá, faz o inquérito, faz o TCO, esse rapaz é encaminhado, depois do inquérito, o inquérito que é feito pelo delegado da polícia civil, é encaminhado para o promotor, o promotor oferece denúncia ou não contra aquele infrator, vai para o juiz, o juiz vai julgar aquele crime. Se o cidadão no julgamento for penalizado, ele vai para a cadeia, depois que ele cumprir a pena dele na cadeia, ele vai sair do presídio e vai precisar de emprego. Alguém vai dar emprego para o bandido? Ninguém dá emprego para ele. Aí ele vai voltar para o mundo do crime, que é mais fácil, não precisa de qualificação nenhuma. Então, é um ciclo vicioso, que não tem fim, e a culpa não é da PM. A culpa não é somente nossa. O sistema de segurança pública é muito maior. Você tem PM, polícia civil, você tem Ministério Público, você tem o Poder Judiciário, você tem o sistema penitenciário, presídio, e depois que o cidadão cumpre a pena dele, ele precisa de emprego, ele precisa trabalhar. Agora, não tem emprego também. Então, não tem emprego, não tem saúde, não tem educação, não tem ensinamento básico, e a culpa do crime é só da PM. Então, meus amigos, o sistema tem que começar a funcionar. Se o sistema não funcionar, a tendência é piorar o crime. Perfeito. Bom, estão chegando vários telefonemas. Aí, capitão, e as ocorrências desse final de semana? Ana, vamos dar um destaque seguinte, até o momento, lembrar o cidadão itajubense, felizmente, desde que eu estou assumindo o comando do Policiamento Itajubá, esse ano, esse ano passado, 2015, em fevereiro de 2015, felizmente, o policiamento militar que nós temos em Itajubá, é uma satisfação, eu fico muito feliz de ter, sob o meu comando, homens e mulheres dedicados, realmente, a fazer segurança pública. A equipe que eu tenho hoje, nas duas companhias de policiamento militar hoje, que é a 262 e a 263, que é a companhia tático móvel, é uma felicidade para nós, de ter esse pessoal com a gente. Então, assim, através desse policiamento, nós conseguimos concretizar todas as metas estipuladas com o Estado de Minas Gerais, a criminalidade violenta ficou dentro do limite esperado, baixou, né, cerca de 4,23%, a queda de criminalidade violenta no município Itajubá, os crimes comuns também caíram, a apreensão de armas de fogo, nós aumentamos em 60%, nós apreendemos muito mais armas de fogo esse ano, em contrapartida, os roubos consumados a comer, a subspeita comercial de forma geral, com o uso de armas de fogo, diminuíram, diminuíram, nós apreendemos mais armas de fogo, diminuíram os roubos, nós fizemos aí 600 multas ao mês, em Itajubá, né, então, a questão de trânsito, a lei seca, aí, sob até a coordenação de atividade, o sargento Dario, né, aí, que é a companhia tático móvel, sob o comando treinante Elvis, realmente, é a equipe patrão, mais bem estruturada, mais bem trabalhada, do sul de Minas Gerais, tá, essa equipe aqui de Itajubá, é a melhor que nós temos aí, no sul de Minas Gerais, é uma patrão que faz uma operação séria, tá, e tem aprendido muito, tem prevenido muito crime, que nós nunca saberemos, porque eles conseguiram prender o cara, que estava bebo de giro no carro, então, e o cidadão deixou de atropelar uma criança, um pai de família, uma mãe, quem quer que seja, então, nós conseguimos prevenir o crime. Inclusive, se me permite a observação, a polícia militar rodoviária, disse que, até achou um fato curioso, que foi, o de não ter, ao longo desse feriado, Natal, o Réveillon, ter apreendido ninguém, alcoolizado ao volante. Ué, Isso foi uma novidade, para a polícia rodoviária. Ou seja, a operação dentro da cidade, está dando certo. Não, está dando certo, porque é preenche mesmo, na virada de ano, se não me engano, o senhor Andarit tinha mandado para mim, acho que foram umas 26 pessoas, abordadas com o uso de bebida alcoólica. É aquela questão, a gente fala do sistema, e a gente reclama, a população nossa reclama também de governo, reclama de tudo, mas o cidadão, o nosso povo, realmente não tem educação, porque assim, a operação da ICA está funcionando, em todo o país, o pessoal pegando pesado, fazendo blitz e tal, mas o povo continua bebendo, e continua dirigindo, as pessoas não tem respeito mesmo, pela vida do próximo, no nosso país, não se tem respeito, pela vida do próximo, essa é a verdade, não adianta falar que, o Brasil é um país de povo alegre, mentira, é um povo que não respeita a lei, o nosso país não é um povo alegre, não é um povo feliz, não é um povo que não respeita a lei, então, as pessoas continuam bebendo, continuam usando o carro como arma, e matando os outros, as pessoas não tem respeito, pela lei no nosso país, essa é a verdade, aqui não tem ninguém alegre, não ninguém feliz, não é um povo que vai para frente, não é um povo que não respeita a lei, esse é o princípio do nosso país, então, assim, o Sandari está aí, a Patran está fazendo multas diretas, prendendo veículos, nós, a Companhia 262, fizemos aí, 600 multas ao mês, a prova de que as pessoas não respeitam a lei, é isso, nós temos 600 multas ao mês, no ano 2015, se as pessoas respeitassem a lei, não ia ter nenhuma, ou pelo menos ia cair para 100, entendeu, o negócio, é porque, vem aquele comentário jocoso, aquele comentário imbecil, né, do cidadão, que não sabe, que tem que falar, que não conhece a lei, e falar que a PM está fazendo multa, para arrecadar dinheiro para o governo, meu amigo, quem está dando dinheiro para o governo, é você que desrespeita a lei, porque se você anda sem habilitação, a culpa é sua, você tem que ser multado mesmo, isso é lei no nosso país, se você anda sem cinto de segurança, e o cinto de segurança é obrigatório, não é uma sugestão, é obrigatório, e se você anda sem cinto, você tem que ser multado mesmo, e pagar para o governo, a culpa é sua, é o cidadão que está dando dinheiro para o governo, não é a PM não, a burrice não é da PM, é do cidadão que não cumpre a lei, é óbvio, se você, quem anda dentro da lei, quem cumpre as normas, os países, não tem problema com a polícia, só tem problema com a polícia, quem quer descumprir a lei, capitão, e ocorrências desse final de semana, tivemos? Ah, é, então, não teve nenhum crime de destaque, não teve nenhum crime violento, o que nós tivemos esse ano, nos 11 dias do mês de janeiro, nós tivemos, nós tivemos três crimes violentos, que a destacar, desde o dia 1 de janeiro até agora, foram três crimes violentos, crime violento, para que as pessoas saibam, é o roubo consumado, amarmado, roubo com uso de força, agressão física, homicídio, estupro, sequestro de carros privados, então, esses são os crimes violentos, o furto, o cara furtou um carro, isso não é crime violento, o cidadão furtou uma carteira, não é crime violento, dano, briga entre vizinhos, não é crime violento, isso aí é crime comum, esses crimes violentos, nós tivemos um roubo, no bairro Boa Vista, onde dois menores de idade, juntaram o outro, e roubaram o celular, deram soco e roubaram o celular do menino, nós tivemos um também, ao Poço Leão do Sul, tivemos um roubo consumado, ao Poço Leão do Sul, dois cidadãos armados, numa motocicleta, efetuaram o assalto, e tivemos um terceiro roubo, no bairro Piedade, um cidadão armado, também entrou num comércio, e levou dinheiro do comércio, então, três crimes, destacar que, para as pessoas saberem, historicamente, nós estamos com uma média, de 15 a 17 crimes violentos, por mês em Itajubá, esses tipos de crime, a nossa meta, a meta da PM, pactuada com o governo, do Estado de Minas Gerais, para Itajubá, os 853 municípios, tem meta, a PM tem meta para todos, mas em Itajubá, específicamente em Itajubá, nós, é tolerável, é aceitável, eu não quero ter nenhum crime violento, mas, o aceitável, são 196 crimes violentos, em Itajubá, nesse ano de 2016, tá, então, 196 no ano, tá, se a gente ficar em 196, eu atingi a meta, o governo do Estado, ficou abaixo do ano passado, ficou abaixo, e, se tiver 190, é melhor ainda, diminui mais ainda, e, homicídios, por exemplo, homicídios, é tolerável, se ter 10 homicídios em Itajubá, esse ano, o ano passado, a meta era 10, teve 10, teve 10, 8 no bairro Novo Horizonte, né, 8 no bairro Novo Horizonte, então, a meta, para a Polícia Militar, em Itajubá, aqui em Itajubá, eu posso, nós podemos, é tolerável, até 10 homicídios, e 196 roubos, né, crimes. Edson Vanda. Temos algumas questões aqui, Capitão Castro, aqui, o ouvinte, a gente já falou do bairro Santa Helena, o ouvinte quer saber aqui, qual que é o papel da polícia, e, aqui do, no caso de som alto, com som alto, até alta madrugada, aqui, o ouvinte fala do bairro Pedra Mamona, parece que já ligaram, o que que a polícia pode fazer nesse caso? A polícia militar, se o cidadão, se o ouvinte aí, se ele for vítima, ele ligou, o 90, aqui ó, eu quero registrar uma ocorrência de perturbação do sossego, se o cidadão quiser registrar a ocorrência, a polícia militar vai estar no local, vai acionar o dono do estabelecimento comercial, e conversar com a vítima, e registrar a ocorrência. Se o cidadão não quer ser vítima do BO, não tem como fazer nada, não tem como fazer registro, porque não tem vítima, perturbação do sossego, exige vítima, porque a vítima é processar aquela pessoa que está perturbando o seu sossego, se não tem vítima, não adianta ligar o 90, porque não tem como fazer nada, tá, então, eu estou até imaginando o que é esse caso aí, porque isso acontece todo dia, se você não quer, porque as pessoas não querem brigar com os vizinhos, não querem discutir com o vizinho, que às vezes o vizinho é bandido, às vezes está com medo de ter represário e tal, porém, meu amigo, a lei exige que tenha vítima, se você não é vítima do BO de perturbação do sossego, não liga a polícia militar, porque você não vai ter o BO, não vai fazer o BO, tá, então não tem como, se não tiver vítima, não tem atendimento nesse caso de perturbação do sossego, é diferente do que você ligar assim, ó, policial, denúncia anônima, tem um tráfico de droga correndo aqui na rua tal, vai aqui que você pega, não precisa de vítima, porque toda a sociedade é vítima, aí eu vou lá e prendo o traficante, ó, tem arma de fogo, eu vou lá e prendo a arma de fogo, que o crime de arma de fogo é contra toda a população, agora o crime de perturbação do sossego, é para uma pessoa específica, porque pode estar incomodando você, mas o outro vizinho pode não estar sendo incomodado não, então não tem denúncia anônima de perturbação do sossego, tá, então aqui fica bem claro, se você, perturbação do sossego, você tem que registrar a ocorrência, se você não vai registrar, nem liga para a polícia, porque não vai ter atendimento mesmo. Agora, a fiscalização desse tipo de problema, cabe à polícia, cabe à infraestrutura? Não, é assim, se é caso de crime, é contravenção penal de perturbação do sossego, aí chama a polícia militar a fazer o registro. Agora, nós temos uma operação integrada, que se chama Tertúlia, Tertúlia significa reunião de amigos, onde sai polícia, guarda municipal, secretaria de tributação da feitura, vigilância sanitária, comissário de menores, e nós abordamos os estabelecimentos comerciais da cidade, todos eles, principalmente aqueles que têm já um histórico de dar problema na cidade. Então, esse bar, pode ser esse aí que o cidadão está denunciando, se ele quiser falar que a feitura é bom, porque às vezes o bar não tem alvará, e o poder de polícia administrativa é da feitura para fechar esse bar. A PM não tem esse poder, mas a feitura tem, e talvez se fechar o bar porque não tem alvará, acaba a perturbação do sossego. Perfeito. Tem mais perguntas, Edson? Temos aqui, Capitão Castro, aqui o ouvinte também quer saber, com relação à função, o papel da polícia, no caso de briga entre vizinhos, a polícia pode ser chamada, qual que é o papel, qual que é a função da polícia nesse caso? O ouvinte reclama aqui, por exemplo, que chamou o policial a uma determinada situação, e o policial orientou ela, porque a polícia tem outras coisas mais importantes para serem feitas, como combater o tráfico de drogas, e essas coisas. E como é que funciona? Não, se porventura, o cidadão conseguir resolver a discussão com o seu vizinho, é melhor, ser envolvido de PM, é melhor. Agora, as pessoas quando brigam, discutem com os seus vizinhos, elas chamam a polícia militar porque estão nervosas, estão com raiva, estão emocionados naquela ocorrência. Porque só fazer ocorrência não resolve nada, você tem que fazer ocorrência, e dentro de seis meses, você tem que pular a polícia civil para representar naquele B.O., para que o processo comece mesmo. Então, as pessoas naquele momento que ela tem que discutir com o vizinho, ela fica com raiva, emoção e tal, aí ela liga a polícia militar, chama o 9-0, o Vietro vai lá, registra a ocorrência, mas depois passa, aí passa a emoção, passa a raiva, ela não representa, o B.O. fica jogado na polícia civil, ou melhor, agora no sistema, na internet, fica ela parada. Então, a pessoa tem que pensar assim, bom, eu vou registrar a ocorrência mesmo? Vou. Aí, então, depois você tem que representar na polícia civil, porque se você não representar, não vai acontecer nada. É igual a partilhação do sossego. Eu faço o B.O. Se a vítima não for lá na polícia civil e representar, não acontece nada. É uma ocorrência pública, ela é pública, condicionada à representação, a pessoa tem que representar. A pública, incondicionada à representação, é quando o Estado já toma providência direto, ou seja, trava de drogas. Se eu prender o Estado, a ocorrência já vai direto, já começa o inquérito, já vai para o juiz e tal. Então, é isso aí, porque é contra todo o povo. Trava de drogas, trava de ar, homicídio. Então, não precisa ninguém ligar, já vai, você atua, já prende o cidadão e já conduz. Agora, perturbação do sossego, o cidadão foi, xingou o outro, aqui ó, se eu estava falando palavrão para o outro assim, se a pessoa não ligasse, eu quero registrar o coelho, se ele não for vítima e depois ela não procurar a polícia civil para representar no B.O., não vai dar nada. Então, essa questão assim, talvez o policial orientou, porque ele mesmo, resolve com o seu vizinho, tá, faz amizade com ele, ele resolveu. Ah, não resolveu? Então, liga, a viatura vai trocar, eu vou fazer, você vai fazer o B.O. e depois você vai, você tem seis meses para procurar a polícia civil para representar. Só que daí a gente tem, ó, estou falando, as quatrocentas ocorrências do mês que eu tenho em Itajubá, o ano passado, é por conta disso, o cidadão está emocionado, porque se as pessoas, se elas parassem, pensassem, não, com razão, deixa eu esfriar a cabeça agora, deixa eu ver se eu vou fazer o B.O. mesmo, porque se eu fizer o B.O. eu tenho que processar esse cara depois. Então, as pessoas não chamariam, eu acho que a ocorrência diminui demais, porque é briga de vizinho, é perturbação do sossego, é a briga de namorado, é discussão, não sei o que, então, e as pessoas não representam o B.O. Você tem seis meses, as pessoas, aí em seis meses, a cabeça esfria, aí o cidadão, ele desiste da ação, e daí fica só o número de estrada, aí fica aumentando o número da PM, o número de registro. Bom, só para complementar, os quatrocentos boletins de ocorrência, quatrocentos ocorrências por mês, dá mais ou menos, quase cinco mil por ano, quatro mil e oitocentos anuais. é essa mesmo. Então, aí nesse geral, você tem o homicídio, você tem o estupro, aí você tem a briga de vizinho, você tem o dano ao patrimônio público, você tem a discussão, bate-boca, rixa, briga, então é tudo, né? Então você tem todos os registros, e você demanda a Zé Atuda PM. Alguma observação a mais, capitão? Não, só se continuar o seguinte, eu acho que as pessoas, orientar o cidadão, estuda mais, tá? Seja mais crítico, lê mais jornal, procura se orientar mais, para não, assim, tem coisas que você não precisa acionar a polícia imitária, que você pode resolver, direto no juzgado especial, você resolve, tá? Tenha, assim, mais frieza no seu dia a dia, pai e mãe, controla melhor esse filho menor de idade seu, que está dando reflexo na segurança pública, né? Vamos ser mais consciente no nosso dia a dia. E, assim, vamos, assim, eu peço que as pessoas continuam denunciando, realmente, traje de droga, denunciando uso de arma de fogo, fortaleça a imagem da polícia imitar, quem enfraquece a imagem da PM, fortalece a imagem do cidadão infrator, tá? Nós precisamos fortalecer a imagem da polícia imitar, como um órgão que serve o cidadão, tá? Assim, vamos parar de comprar sem saber a procedência, qualquer comentário em Facebook, que o cidadão vai lá no Facebook falar mal da PM, que o policial imitar agrediu, o policial imitar abordou e bateu e as pessoas nem se conhecem, todo mundo já entra no Facebook e escreve, nossa, que absurdo é isso? Você não conhece outra pessoa, você nem sabe se o cara tá falando a verdade, e todo mundo vai, vai atrás, a marinha vai com as outras, vai lá e escreve, nossa, é isso mesmo, que polícia arbitrária, mas você nem sabe o que o cidadão fez, né? Porque quando a PM prende, parece que todo mundo é santo, a PM só prende gente boa, a PM nunca prende bandido, é impressionante, todo mundo vira anjo, quando o policial militar tira a vida do cidadão e salvando a vida de outro, ou protegendo a sua própria, todo mundo vira anjo, todo mundo vira pátria, todo mundo vira santo, né? Ninguém tem pecado, é só a PM que tá errada, parece que é só a PM que tá errada, então assim, eu peço às pessoas, vamos estudar mais, vamos parar de ver novela, imbecil, vamos ver jornal, vamos ler jornal, vamos tentar ter mais senso crítico nas coisas, porque tá difícil, não tá fácil não. Ok, capitão, muito obrigado por você vir no nosso programa, tá convidado a vir aqui sempre. Ô, não, prazer, né, assim, claro, assim, a gente não consegue manter essa presença constante, mas, né, os oficiais virão, até que eu gosto que as pessoas também conheçam, né, os outros oficiais responsáveis pelo policiamento da cidade, traz uma outra visão, né, fala de uma maneira diferente, e também, assim, esse oficial, o Tenente Gondim, Tenente Salles, Tenente Guilherme, são os três que são responsáveis pelos policiamentos dos setores da cidade, e eu quiserei que as pessoas conhecessem eles mesmo, pra ter um policiamento militar mais personalizado, sabe, diferenciado mesmo. Obrigado aí, um bom ano, né, pras pessoas do nosso município, né, muitas realizações nesse ano de 2016, e eu conto muito com a população de Itajubá, pra gente, é, só manter uma prevenção criminal efetiva, porque sem população, se a população não estiver do lado da PM, a gente não consegue, não consegue. É verdade. Capitão, muito obrigado mais uma vez, conversei aqui com o comandante da 262 e 263, Companhia de Polícia Militar, Capitão Sérgio de Castro.